A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 6 versículo 17 e versículos 20 a 26 Naquele tempo Jesus desceu da montanha com os discípulos e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. E levantando os olhos para os seus discípulos disse Bem-aventurados vós os pobres porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome porque sereis saciados. Bem-aventurados vós que agora chorais porque havereis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem e amaldiçoarem o vosso nome por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos nesse dia e exultai, pois será grande a vossa recompensa no céu. Porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Mas, ai de vós ricos porque já tendes vossa consolação. Ai de vós que agora tendes fartura porque passareis fome. Ai de vós que agora rides porque tereis luto e lágrimas. Ai de vós quando todos vos elogiam. Era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Querido irmão, querida irmã. A nossa vida é uma aventura. Pode ser uma bonita aventura. Ou pode ser um caminho de perdição. Deus nos deu o precioso dom da liberdade. A capacidade de escolher. E a nossa vida deve se pautar através dos valores que nós escolhemos. O valor da partilha, da dignidade da vida. valorizar mais os bens espirituais do que os materiais. Podemos fazer essas escolhas. Ou podemos escolher, a palavra é muito dura, mas eu vou usá-la, a palavra maldição. Eu posso escolher aquilo que aparentemente dá alegria, no entanto, na realidade, só traz tristeza profunda para a vida das pessoas. A escolha é nossa. E as consequências também poderão vir de acordo com aquilo que nós quisermos fazer. Deus não quer que nós escolhamos o mal. Deus não quer que escolhamos a morte. Deus nos fez para escolher a vida e a felicidade verdadeira nessa terra e na eternidade. É palavra de vida eterna. Deus não quer que escolha a morte. 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 Deus não quer que escolha a morte.